Sabe que tinha um cachorro do amigo meu, um salsichinha, que ele trepava na perna de todo mundo? Tem uns cachorros que ele vai trepar na perna, ele começa a trepar na perna e fala ''Não!'' Ele fala ''Desculpa, viajei, vacilei, vacilei''. Só que esse salsichinha era meio ousado, porque ele começava a trepar na perna assim, e ele começava a trepar, 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 e você fala ''SAI!'' E ele ficava trepando o ar assim, ele ficava assim... Que ele não queria nem saber, ele ficava olhando com uma cara de ''cê não me der...'' ''Se você não quiser me dar, o ar me dá, filha da puta!'' E ficava olhando com uma cara de tesão do caralho, assim, ó. É o frotinho, a gente chama ele de frotinho. Tinha esse salsichinha, era do Jai. E aí, olha o que aconteceu, ele trepava na perna de todo mundo, na minha, ele nunca trepou. Eu não sei por quê, ele nunca trepava, mas todo mundo, homem, mulher... Qualquer pessoa que aparecesse, ele trepava na minha perna, ele nunca trepava. Eu falava ''Mano, por que esse cachorro não trepava na minha perna?'' Não, eu chegava com a perna perto dele, às vezes, pra tentar dar uma... Eu assediava o cachorro com a minha perna, assim, ó. O cachorro falava ''Oh, caralho, sai fora!'' Cachorro do Jai. Um dia, a gente foi dormir na casa do Jai. A gente sempre ia dormir na casa do Jai, porque o Jai era o mais rico. Então, a gente não queria que ia dormir na nossa casa. Vamos dormir na casa do Jai, todo mundo. E quando a gente era moleque, eu não sei se ainda fazia isso, mas quando eu era moleque, você ia dormir na casa dos amigos, quem dormisse primeiro acordava todo zoado, pintava. Lembra dessa porra? Que homem é idiota demais. A gente ia dormir. Acontecia isso. Eu fui o primeiro a dormir nesse dia que a gente foi dormir na casa do Jai. E o Jai tinha uma irmã. E aí, eles pegaram a maquiagem e maquiaram. E eu pra caralho, assim, ó. Acordei era uma drag queen. Eu fui dormir, eu acordei no RuPaul. Acordei, todo maquiado, não tava entendendo o que tava acontecendo. O salsichinha veio e começou a trepar na minha perna. Macotezão do caralho. Começou a comer na minha perna. Eu falei, não! Quando ele ouviu minha voz, ele ficou com a cara de, mentira! Mentira que você passou maquiagem pra eu te comer!